Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Leandro Fortes, que já está aqui conectado com a gente. Olá, Leandro. Tudo bom com você? Tudo bem, tudo ótimo, Tareta. Boa, a gente vai comentar a notícia boa da semana, tá bom? Só vou deixar lá para o final, porque eu quero começar conversando com você sobre essa história da CPI da Petrobras, a renúncia do presidente hoje pela manhã, né? Quero a sua avaliação, porque pareceu tudo muito um teatro, né? Acho que se tratou de um teatro para, de certa forma, vilanizar a Petrobras, né? Porque essa CPI não teria resultado prático algum, não conseguiria diminuir imediatamente com os preços dos combustíveis, mas Bolsonaro joga ali com o Arthur Lira para fazer parecer que ele tenta dar uma resposta à população, ainda mais no ano eleitoral, né? Como que você viu todo esse final de semana de discussão em torno dessa CPI? Talita, essa discussão não é nem um teatro, na verdade é uma ópera bufa, é uma coisa absolutamente ridícula. O Bolsonaro decidiu fazer a última, a estratégia derradeira do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, para tentar reverter as pesquisas de intenção de voto, é fazer oposição a si mesmo. Eu nunca, olha, eu tenho 36 anos de jornalismo e acompanho política desde sempre, Eu nunca vi um governante fazer oposição a si mesmo. Se havia alguma dúvida de que se trata-se de um idiota, agora está cientificamente provado. Porque ele agora passou a se comunicar de forma muito restrita com o núcleo duro do seu eleitorado, que só pessoas absolutamente idiotas e fanatizadas e sem nada no cérebro, podem acreditar que o presidente da república está em guerra contra a Petrobras. É ele que nomeia o presidente da Petrobras. É ele que nomeia seis dos onze conselheiros de administração da Petrobras. É ele que determina, é sob as ordens do presidente da república, desde a criação da Petrobras, no primeiro governo Vargas, é que o presidente que determina o que vai ser a Petrobras, quem vai mandar, o que vai ser feito, é ele, Bolsonaro, que determina esses aumentos. Esse é um jogo de cena ridículo, patético, que visa agora, não há nenhuma condição de baixar preço de nada. Ele já sabia que a Petrobras iria votar, isso aqui é um teatro, essa renúncia ao teatro. Quem é o cara que reuniu, como é o nome dele? Eu falei o nome, eu de mãe não consigo lembrar o nome, porque ele não é ninguém. É um Zé Ninguém, que era um boneco, um fantoche colocado lá, foi colocado e agora você sai, porque eu estou em guerra com você, vai parecer que a gente está brigando para a Petrobras parar de aumentar os preços e prejudicar o povo brasileiro. Quem é o idiota no Brasil que vai acreditar numa coisa dessa? Que tipo de eleitor fanatizado é capaz de acreditar numa idiotice dessa, Thalita? Assim, não é possível, é incrível como ele ainda tem alguma condescendência na mídia que trata isso como uma notícia. Isso é uma piada, uma palhaçada, uma pataquada de um presidente idiota que está desesperado porque sabe que já perdeu a eleição no primeiro turno. É isso que está acontecendo. Essa CPI da Petrobras é outra piada. O movimento dele agora, pedindo CPI e essa briga com a Petrobras, é para destruir a credibilidade da Petrobras. É para esgarçar a institucionalidade da Petrobras e entregá-la ao próximo governo destruída, já que ele não vai ter tempo de privatizá-la. Mas é isso, ele vai baixar o valor, ele vai destruir, ele quer destruir a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras, se ele pudesse, ele tocava fogo no prédio um dia antes de entregar a faixa, se é que vai entregar e não vai tentar fugir do país, porque vai ser preso. Eu não tenho mais nenhuma dúvida que o grande medo do Bolsonaro agora é a cadeia. Toda loucura que virá, e virão loucuras, eu tenho dúvidas sobre isso, virão muitas loucuras ainda até outubro, vai ser para evitar que ele seja preso. Ele vai fazer qualquer coisa até tentar fugir do país. Então ele está criando esse teatro absurdo, uma CPI contra ele mesmo, no fundo, é uma CPI contra ele mesmo. Alguém pode imaginar uma coisa dessa? Ele quer passar a impressão de que ele quer baixar o preço, mas a Petrobras não deixa? Que coisa mais absurda! Como é que pode se acreditar? Eu não acredito que tem gente que acredita. Eu acho que as pessoas que defendem isso, ou pessoas de má fé, são mau caráteres, como é o Bolsonaro. Não tem nada a ver com acreditar ou deixar de acreditar, né, Thalita? E eu acho que fica muito clara essa questão da ópera bufa, do teatro, né, que você comenta também, quando a gente para para pensar que um ponto de crítica a Petrobras nesse momento são esses lucros recordes repassados para acionistas. Mas esses acionistas são os eleitores de Bolsonaro, são esses grandes banqueiros, são esses fundos, é o pessoal ali da Faria Lima que está do lado de Bolsonaro o tempo todo, não abre mão disso. Então é um teatro, não dá para baixar. Ele tenta responsabilizar terceiros por esse preço baixo, sendo que é isso, ele teria como agir para fazer esse rebaixamento imediato, ou pelo menos aliviar a situação das pessoas mais pobres que dependem, de repente ali do gás de cozinha, do diesel. Mas não, ele faz esse teatrinho todo para parecer que ele está atuando no sentido de conseguir baixar os preços e com isso conseguir reverter as pesquisas eleitorais, né? Pois é, a única, continua a única dúvida minha, quem é que acredita nisso? O Bolsonaro sabe o que é mentira, o Paulo Guedes sabe o que é mentira, toda a base dele sabe. O Arthur Lira, que é um jagunço do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, um jagunço. Escrever um artigo, acho, acho que na Folha de São Paulo, um libelo da luta contra a Petrobras, não pensem que irão lutar contra o povo brasileiro e vocês vão perder. É uma mentira, isso é um conluio de cafajestes. Olhando... Contra o povo brasileiro, contra o maior estatal do Brasil. Você cita essa questão da imprensa, né? Como a grande mídia realmente faz barulho por conta dessas notícias, né? Deixa de esclarecer, publica artigos como esse, de Arthur Lira. Então, assim, tem parte da mídia atuando também nesse sentido, né? Tem, Thalita. Tem porque a mídia, os editoriais, eles são favoráveis à privatização da Petrobras. Não querem... Então, tem um atrito com o Bolsonaro, porque sabem que agora também apoiar o Bolsonaro é suicídio. Mas eles, assim, a opção da mídia brasileira, além de não chamar Bolsonaro de extrema direita, sabe? O único lugar do mundo onde Bolsonaro não é acreditado como extrema direita é no Brasil. Na mídia brasileira. Na mídia, na mídia, na mídia, na mídia, na mídia, na mídia comercial brasileira. Tá? Além disso, essa mídia trata um assunto desse como se fosse uma coisa séria. trata como se fosse de fato o presidente da república pedindo uma CPI contra Pedro Braz em lugar nenhum do mundo isso seria tratado como maluquice a manchete é presidente enlouquece cínico, Bolsonaro é isso, mas não trata como se fosse uma notícia de verdade e aí houve oposição, o que pode acontecer com a CPI, quem seria convocado olha só coisa mais sem sentido é como se o presidente da república decidisse, olha, eu vou pedir para o 7 de setembro para exumar o cadáver de Dom Pedro II porque eu quero verificar se é Dom Pedro II mesmo e aí vão dar essa notícia como uma coisa normal, olha, presidente como se não fosse um absurdo, entendeu porque a mídia precisa naturalizar esse discurso porque ela é de direita ela apoia a privatização de todas as estatais ela apoia o modelo neoliberal ela só ela só esperava que isso não estivesse na mão não do Bolsonaro mas do Alckmin que eles queriam eleger eleger em 2018 Geraldo Alckmin com a Anamélia Lemos que era que era a candidatura de direita que a mídia queria apoiar para poder né voltar a dominar o país mas aí teve o envenenamento social foi tão grande que elegeram um psicopata e ele está aí até agora eles não sabem o que fazer com essa figura então e não tem opção estão tentando a terceira via com o Simone Tebbit que é outra piada não faz o menor sentido nem ninguém acredita nem Simone Tebbit acredita pode passar de 3% então resta ficar forçando a barra e criando clima e criando situação para evitar que o Lula governe a partir de 1º de janeiro de 2003 para que eles tenham outro clima de golpe com outras opções é isso que está acontecendo então essa mídia brasileira não tem mais salvação Thalita essa mídia brasileira é irresponsável é irrelevante do ponto de vista jornalístico e o único poder dela exige de que ela é amiga do poder econômico e é o cão de guarda das classes dominantes fora isso não se aproveita nada não se há matérias sociais de floresta de bichinhos de nuvens de sol de praia e tal mas como fato determinante jornalístico não serve mais pra nada é um lixo tchau 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 Amém.